Sorteio agora é do grupo 56. As lojas participantes é a Casa do Marceneiro de Recife, Toque Madeiras de Campina Grande, Casa do Marceneiro de Vitória da Conquista, Tadeu Costa Madeireiras de Fortaleza, Madeireira Assumpção de Salvador e Made Shop de Barreiras. Então o primeiro cupom aqui é ser validado. Validado o cupom e o ganhador é a Bruna da Costa, da Tadeu Costa, parabéns. E o segundo ganhador? Cupom validado também. E o ganhador é o Lucivaldo Robson da Casa do Marceneiro. Parabéns! So experiences! Extheimdios! Substheimdios!